Olá amigos da JPTV, é o Grupo Progresso de Comunicação mostrando aí os municípios que compõem a rede de entregas do Jornal Progresso, os municípios que compõem o Vale do Caí, estamos no município de Bom Princípio aqui pra falar de um assunto super bacana. O Romulo vai mostrar pra gente, Romulo, aquele morro lá atrás, olha só, aquele morro atrás que a gente tá vendo, atrás lá é a localidade de Nova Colúmbia, aqui em Bom Princípio, né? E nós vamos falar sobre esse assunto, atrás daquele morro fica Nova Colúmbia e do lado fica o Morro do Tico-Tico e foi aqui que nós viemos justamente pra falar sobre a Associação Esportiva Madejã, que é uma entidade que trabalha com futebol de crianças, né? A partir de cinco anos, um trabalho muito legal que é feito aqui em Bom Princípio com o apoio da Prefeitura Municipal de Bom Princípio. Onde nós estamos aqui agora é o campo do São José na localidade de Santa Terezinha, o Romulo vem me acompanhando aqui, Romulo, já tem um pessoal batendo bola aqui e aqui no campo do Santa Terezinha acontecem jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Bom Princípio, né? E também aqui ocorrem alguns treinos da equipe do Madejã. O Madejã, na verdade, tem um foco principal para o futsal, mas também eles jogam futebol intermunicipal de campo e jogam aqui no campo do Santa Terezinha. Eu vou conversar e o Romulo vai me acompanhar aqui com esse pessoal que faz parte da comissão técnica, né? Do Madejã, o Jair Ledur, que foi o criador da Associação Esportiva Madejã e ele vai falar pra gente sobre esse trabalho super bacana que é feito aqui no município de Bom Princípio, né? Justamente pra integrar aí o agorizado a partir dos cinco anos no futebol. O Romulo vem comigo. Jair, por favor. Jair Ledur é uma figura bastante conhecida aqui. Tudo bom, Jair? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre a Associação Esportiva Madejã. Como é que foi o início desse trabalho de vocês? Se deu atrás de uma brincadeira, né? Que tava faltando alguém pra treinar e não tinha uma escolinha perto. Não tinha escolinha aqui. É. Tava cruzada pedindo. Até tinha meus filhos que estavam começando a crescer, né? Então em dois mil e seis a gente começou a brincar. No início com dez, doze, quinze meninos e foi aumentando, né? Esse que hoje a gente tá com passando dos cem alunos, né? Nossa senhora. E o trabalho de vocês tem a sede no Morro do Tico-Tico, né? Sim. Sim, no Morro do Tico-Tico. Mas vem guisada, assim, de todo município. Certo. Todo município de um princípio. Certo. E quais as competições que vocês participam, Jair? A gente joga dentro do município, a Copa Moranguinho, que é de setembro a dezembro. E durante a gente joga série ouro e mais um regional aqui do Vale do Caí. Certo. Tu estávamos me falando fora do ar que existe um apoio muito grande da prefeitura municipal que sem esse apoio não seria possível desenvolver esse trabalho com as crianças aqui em Moncípio, né? É, por ser um projeto beneficente, né? A gente não cobra nada dos alunos, então a prefeitura nos auxilia bastante, né? Certo. Inclusive o transporte, né? Dos alunos. Sim. Como é que é feito essa questão do transporte? É, por ser o treino depois da hora, das cinco às sete, a prefeitura paga o custeio do retorno, né? Certo. E também na saída dos jogos, a gente joga no Caxias do Sul, outras cidades, a prefeitura paga o transporte pra nós. Que bacana. E Jair, por que que a prioridade do Madejã é para o futsal? Talvez até porque a gente lá no Moro, a gente não tinha um campo, né? Ah, não tinha, só o ginásio, né? É, só o ginásio. E também por, sabe como é que é? Aqui no sul o inverno é rigoroso, né? Então pra tu jogar com crianças pequenas num campo já chega a ser mais complicado, né? Certo. E como é que é a participação dos pais dessas crianças aí? Quase cem crianças no projeto da Associação Madejã? Olha, é boa, a gente pode assim dizer, é, nota quase dez, né? Quase todos os pais participam, né? Porque eles gostam de ver os guris jogar, ainda mais a gurizada pequena, né? Quando tu vê teu filho jogar com quatro, cinco anos, acho que um pai é um prazer enorme, né? Acompanhar. Legal. Rômulo, mostra aqui o pessoal. Jair, vem comigo aqui, por favor. Dessa gurizada aí que tá batendo uma bolinha aí, que é que a gente pode conversar. Talvez o Davi, né? O Davi, pelo número, ele é goleiro ou não? Número um, vem aqui, Davi. Davi, qual é a categoria que o Davi participa? Ele joga nove e sete. Isso, nove e sete. Davi, chega aqui. Tudo bom, Davi? Tudo. Há quanto tempo tu tá aí com a Associação Madejã? Uns quatro anos já. Quatro anos já? Começou em que categoria? Nove e sete. Não, tu tá em nove e sete agora, mas começou antes, né? Sim, em dois mil e seis, eu acho. Certo. E tu adumou o Tico-Tico ou é daqui de Santa Terezinha? Não, eu moro ainda na casa lá. Aqui na casa. E como é que é participar aí do 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 projeto da Associação? É legal? Legal. É? Aprende muita coisa. É mesmo? É. E tu prefere jogar futebol de campo ou futebol de salão? Campo. Por quê? Porque eu gosto mais, né? E o Madejã tem disputado o Intermunicipal, né? Tem. Como é que vocês têm saído bem? Eu não jogo pra eles. Ah, tu joga contra? Só no futsal tu joga para o Madejã? Sim. Tá certo. Rosângela, por favor. Bem, esse aqui foi o Davi, né? Que é goleiro aí da equipe de futsal. Nós estamos conversando aqui com o Jair Ledur, que é o diretor de futebol, né? Da Madejã, né? Sim. E agora eu vou falar com a Rosângela. Chega mais aqui, Rosângela. Tudo jóia, Rosângela? Tudo bem. A Rosângela é acadêmica de educação física. Você tá cursando em que faculdade? Na Unicinos. Na Unicinos, né? Isso. Tá certo. E ela é professora de educação física dessa turminha aí, que é a partir dos cinco anos, né? Como é que é esse teu trabalho aqui, Rosângela, no Madejã? Eu comecei com as turmas menores, alongamento, aquecimento, preparação física. A parte tática é mais com o Jair. E eu trabalho com essa parte mais física. Também dou algumas coisas táticas, mas é mais físico mesmo. Certo. E tu trabalha com todas as categorias? Com todas as categorias. Explica pra gente, são cinco categorias. Qual é que são elas? Isso. Começa com 2003, 2004, 2005, até 97. E tem uma categoria de gurias que é misturada, não tem ainda... E já tem um time de meninas ou não? Tem um time, só que não é por categoria, porque tem umas de 2000 até 98, 2001, tem umas menorzinhas também junto. Achar um campeonato, um torneio de futsal feminino é mais difícil, né? É mais difícil. A gente participou o último aqui, de bom princípio, da Copa Moranguinho. Mas é um pouco mais difícil, porque não é tão aberto pro time feminino, né? Certo. É mais pro masculino. Certo. E tu, Rosângela, como acadêmica de educação física, que diferença tem de um trabalho feito, por exemplo, pra uma criança de cinco anos e pro Davi aí, que já tem mais de 15, com certeza? Pra iniciação, cooperação a eles. A iniciação tem que, vamos dizer de certo modo, apresentar a bola pra criança, né? Interessante. Fazer ela se... gostar disso. Porque normalmente as crianças chegam brincando, né? Tem que brincar, tem que fazer eles interagirem com a bola. Porque se tudo é alguma coisa séria pra eles... Não adianta querer dar tática logo. Isso, é. Até porque eles não vão entender direito, né? Eles têm que aprender a gostar da bola, princípio. Aprender a chutar, aprender essas coisas básicas. Pra depois querer introduzir eles a algum jogo. Perfeito. É assim que funciona, então? Isso, é assim que funciona. Como é que é o teu vínculo com a associação esportiva Madejã, aqui em Bom Princípio, né? Tu é contratada da prefeitura? Como é que é que funciona? Isso. A prefeitura que... Na verdade, foi pelo Jair, mas é a prefeitura que paga o meu salário, no caso. Pela prefeitura. Certo. Então, eu tô fazendo... qual é o semestre que tá lá no ensino? Tô no sexto semestre. E o que que te levou a querer ser um profissional da área de educação física? Porque eu sempre gostei de jogar futebol mesmo. Futsal, futebol. Aí eu acabei indo por esse lado do esporte. Certo. Por exemplo, aqui em Bom Princípio, qual é o campo que tu acha que tem pra professor de educação física? Escolas? Eu tô fazendo... não tô fazendo licenciatura, então o meu foco realmente é escolinhas, academias, isso. Coisas assim, não em escolas, especialmente em escolas. Mas tem associação, em Bom Princípio, de esportiva, no caso, ali. Tem vários campos em Bom Princípio também, pra essa área, no caso. Tá certo. Obrigado, Rosângela. Jair, pra finalizar aqui, as pessoas que quiserem fazer algum tipo de interação, interatividade com a Associação Esportiva Amadejã. Qual é os contatos, telefones, e-mails? É possível a pessoa se inscrever aqui? É possível fazer uma colaboração? Como é que funciona isso? Sim, até jogadores a gente quer abrir espaço pra atletas de outros municípios, né? De outros municípios. Por enquanto, só tem Bom Princípio. Sim, sim. Mas até se tu pegar em termos de região aqui, todo mundo já conhece a Amadejã, porque a gente jogou várias competições, né? Mas entra lá no site www.madejã.com.br Ou um e-mail, madejã, também madejã, arroba madejã.com.br, né? Então, ali tem contatos, até telefones também, se alguém quiser ligar, e pode contar com nós, né? Então, os pais de crianças, a partir de 5 anos, podem procurar a Amadejã, então, pra participar desse trabalho na área de esportes, né? Isso. Tem alguma perspectiva de ampliar pra outro esporte também, ou por enquanto só no futebol, Jair? Olha, foi uma coisa assim, que nem eu comentei antes, né? Foi uma brincadeira e tá crescendo. A gente não sabe onde é que vai dar, né? Então, vamos levando do jeito que dá, né? Começaram com uma brincadeira, agora já estão com 5 categorias e quase 100 crianças, né? Isso. É, então, vamos ver, vamos tentar crescer conforme andar, né? Tá certo. Jair, sucesso pra vocês e um bom trabalho, sempre conte aqui com o Grupo Progresso de Comunicação, tá bom? Tá, eu que agradeço a oportunidade. Ok. Esse foi o Jair Leduro, então. Nós estamos aqui em Bom Princípio, no campo do Santa Terezinha. Aqui acontecem jogos importantes do Campeonato Estadual, né? É um dos clássicos campos aqui de Bom Princípio, né, Jair? Sim, sim. É, chega a ser praticamente a maior potência de Bom Princípio, né? Ah, é? Uhum. Santa Terezinha aqui é uma localidade importante do município, né? Sim. É, depois do centro, né, praticamente, Santa Terezinha é o maior polo. Tá certo. Bom, a JPTV, então, encerra esse trabalho aqui em Bom Princípio. Muito obrigado pela sua audiência e voltamos a qualquer momento, né, de algum outro município, porque a ideia do Grupo Progresso de Comunicação é justamente isso. É essa, mostrar, né, os municípios que compõem o Vale do Rio Caia. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.